Fala aí pessoal, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como que eu estou instalando esse forro aqui. Eu estou instalando ele com esse perfil F1530 usado para fazer forro de drywall. Eu já instalei eles, estão no espaçamento de 50 cm um para o outro. Não deu pra mim filmar como é que está lá eles, como é que mede, corta, como é que eu faço parafusais aí na parede. Aí eu comecei a filmar agora, eu vou mostrar pra vocês aí como é que está lá as molduras, como é que coloca as folhas aí de PVC, mas depois eu vou gravar um outro vídeo aí mostrando certinho como que coloca esse perfil aí F1530. Tem gente que usa madeira e também tem um metalon, né? Mas eu preferi usar esses perfil aí, melhor a resistência. Como vocês estão vendo aí, teve um problema aqui no teto, caiu o reboco, aí decidimos colocar esse forro de PVC, né? Não rebocar novamente. Aqui pessoal, eu já cortei uma moldura, já coloquei ela no lugar, eu estou fixando ela com silicone, silicone. Estou colando ela com silicone acetinado. Aí pessoal, vou mostrar pra vocês um macetinho aqui, ó. Você passa o silicone, ele demora um pouquinho pra secar. Então pra moldura não cair, o que que eu faço? Eu coloco uns pregos, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço. Vou colocar esses pregos aí e deixar ela fixada até secar. Vou subir na escada aqui pra mostrar pra vocês aí direitinho. Aí pessoal, como é que é fixado aí o perfil aí, ó. Dois parafusos, um de cada lado. Aí ó, puxa seis. E aí como é que eu coloco os pregos aí pra segurar o perfil. O silicone, ó. O silicone acetinado. Aí eu coloco os pregos, tá vendo? Pra fixar ela até ela secar. Depois que ela secar, você tira os pregos e é só encaixar as folhas. Aí pessoal, os perfil teve que ser emendado porque eles não deram o tamanho. Esse perfil aí, eles tem um tamanho de três metros. O cômodo aqui é um pouco maior do que três metros. Aí tivemos que fazer essa emenda aí. Aí pessoal, vamos colar a moldura do outro lado agora. Só que aqui desse lado, não tem os perfil pra servir como guia da moldura. Tá vendo? Do lado que os perfil corre, você passa o silicone na moldura e é só encostar nos perfil que ele fica alinhadinho. Como os perfil já tá no nível, é só encostar que fica no nível certinho. Agora, deste lado, cara, como não tem os perfil, a gente transfere o nível dessa moldura pra cá. Aí a gente estica uma linha. E após esticar essa linha, você vai colocando uns pregos acompanhando a linha. Aí é só passar silicone na moldura e colar. Por que a gente coloca esses pregos? Porque a moldura, ela é bem maleável. Ela faz umas barrigas. Então, você colocando esses pregos, você coloca a moldura e encosta nos pregos que ela fica alinhadinha. Fica no nível certinho. Aí ali do outro lado é mais fácil. É só encostar a moldura nos perfil que ela já fica no nível. Mas aqui, pessoal, vou falar um detalhe pra vocês. O cômodo aqui, ele está com 3,30 o comprimento dele. Aí a gente dividiu no meio aí, que deu 1,65. Como não tinha espaço pra colocar as cadeirinhas, pra prender o perfil, a gente usou um outro perfil atravessado, fixou ele no teto e prendeu cada perfil nesse perfil que está atravessado no meio. Parafusou ele no teto. Ficou bem firme, bem estruturado. Geralmente, você fixa as cadeirinhas de 2 em 2 metros. Mas como aqui não tinha espaço pra colocar as cadeirinhas, a gente cruzou um perfil e fixou os outros perfis nele. Cortando a moldura no tamanho. E aí, pessoal, agora vamos passar o silicone na moldura. A gente está usando aqui o silicone acetinado. É um silicone incolor. Vamos passar esse silicone aqui. Dessa forma aqui, ó. Pode colocar bastante silicone. Pra ficar bem fixado lá a moldura e não sair. Vamos passar esse silicone aqui e aí já mostro pra vocês aí como é que vai ficar lá fixando no teto. Aí, pessoal, nessa hora aqui você vai precisar de ajuda. Vai precisar de alguém pra colocar a moldura pra você. Porque ela, dependendo do tamanho, você não consegue colocar sozinho. Aí é só colar, empurrar, até encostar nos pregos ali. Já fica no nível perfeitamente. Tá vendo? Bateu no nível com a outra moldura de lá. E aí, pessoal, já coloquei as quatro molduras. Todas coladas. Agora a gente vai estar iniciando aí a instalação das folhas. Beleza? As folhas estão aqui. Vamos medir. Começar a cortar elas. Elas vão ser fixadas com esses parafusos aqui, ó. Os parafusos ponta de agulha. Então vão ser fixados com a parafusadeira. Isso aqui você compra aí nas casas de gesso aí. Que vende peças, ferramentas e padraiwal. Beleza? Vou cortar aqui a primeira folha aqui. Colocar ela lá. Mostrar pra vocês como é que vai ficar. Beleza? Aí, pessoal, já midi lá. Nós estamos com 3 metros e 31. Vamos cortar aqui. Vamos colocar o esquadro. Vamos riscar ela aqui. Essa folha aqui tem 3 metros e meio. A nossa medida aqui é 3 metros e 31. Pra cortar aqui, nós estamos usando essa serra. Serra mármore, né? E aí, pessoal? Como é que está ficando? Já coloquei umas folhas aí, ó. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O mais importante. Como é que fixa elas nos perfil F530 com os parafusos ponta de agulha. Vou pegar aqui a parafusadeira. Vou mostrar pra vocês aqui fixando. O forro tá ficando assim, ó. Pessoal, já quase finalizado. Depois aí no meio a gente vai colocar uma luminária embutida aí. Vou lançar o vídeo aí no canal também de como colocar essa luminária. Aí, pessoal, faltam duas folhas pra finalizar. Estamos terminando de colocar a penúltima folha. E agora vamos colocar a última folha. Aí nós vamos ter que cortar ela. Um lado tá maior do que o outro. Então, nós vamos ter que tirar um filhete nela. Aí, pessoal, enquanto eu vou cortando aqui, eu vou explicando pra vocês. Pra vocês fazerem essa marcação aqui, ó. Vocês usam uma outra folha. Vocês tiram a medida lá com a trena. De um lado e do outro. Mede aqui. Coloca uma outra folha. E risca. Risca com o lápis de fora a fora. Aí depois vocês vêm cortando com a maquita. Tirando o filhete. Beleza? Vamos finalizar o corte aqui. Aí eu vou mostrar encaixando lá pra vocês a última folha. E o resultado final aí do... De como ficou aí a nossa... A nossa ação aí no nosso forro PVC. Pessoal, forro finalizado. Ficou perfeito. Dá uma olhada aí como ficou o acabamento aí. Esse... Esse vídeo aqui não foi muito técnico. Mas foi pra mostrar mais ou menos como que é pra... A instalação de um forro PVC. Depois eu vou gravar um vídeo aí. Fazendo um passo a passo aí. De uma instalação de forro de PVC. Você deve estar perguntando aí. Por que que ali no canto tá sem moldura, né? É porque aqui vai ser... Nesse canto aí vai ser feito um armário. Um armário até o teto. Então não tem necessidade de moldura. Beleza? Só colocar a luminária aí no meio. Vai ser colocada uma luminária quadrada aí. Já tem um vídeo aí no canal aí de como colocar essa luminária aí. Foi feito aqui. Beleza? Depois que o armário tiver feito aí. Eu mostro pra vocês como é que ficou.